Seus olhos, meu coro, me guiam dentro da escravo Seus pés me abrem o caminho, eu sigo ele, tá me sinto Você é assim, me sombra a mim, você é assim Você é assim, me sombra a mim, você é assim Você é assim, me sombra a mim, você é assim Você é assim, me sombra a mim, você é assim Valeu, obrigado